O jogo foi no ginásio em Clevelândia e a Cel saiu na frente com Emerson, 1 a 0. A Ema empatou no escanteio, Lucão de cabeça, 1 a 1. Depois, Sol Salles tocou para Ian Barbosa fazer Chopinzinho, 2 a 1. E no lançamento de Hulk, Eric fez o terceiro. A Ema descontou de novo com Lucão, final em Clevelândia, Mariópolis 2, Chopinzinho 3.